E na cama, eles começam e ela começa a meter-lhe a mão na barriga, há tipo, há bué contacto e eu sou uma pessoa que não me gosto que me toquem. Não gosto. Isso pode afetar muito. Não gosto. Isso afeta mesmo. Não gosto que me toquem. Mas ali, exatamente, neste momento, eu estou, isso já não me faz, não é, se ela tiver que chegar aqui e tiver que, desculpa, se ela tiver que me tocar e não sei quê, está bem. Eu estou mesmo relaxado agora. Sou eu. Ou seja, estou para disposto a isso. Estou partido, partido, estou mesmo, porque as horas de ensaio. Sim, eu estou. E tu sabes... Mas isso é o que eu estou a dizer, não me faz confusão. E tu conheces... Não me faz confusão nesses aspectos. Mas pode prejudicar... Mas tu tens até, tipo, eu sabes que não gosto muito quando alguém me vem, tipo, e eu sei, tipo, olha, sai só. Eu sei. Deslarga. Isto é... Mas eu tenho obtimento que isso é, até nesses momentos, tu consegues limitar as coisas. Por exemplo, ele agarra-me no braço. Pac. E eu posso fazer uma coisa de reagir ao braço, que ele puxa o braço. Ou então, ele agarra o braço e eu fazer isto. Ou seja, há esta primeira reação de agarrou-me, ou agarra-me no braço e puxa-me. Eu vou. E o meu braço vai. Tu consegues limitar a quantidade, a intensidade da pessoa. O que eu consigo... O que eu consigo... O que eu consigo é ignorar a tua primeira reação. A bola. Tenho, estou usando. Estava aqui. Esta não. O que é instintiva. O que eu sinto... É o teatro. Exato. E nós temos que saber sentir isso. E se nós já cá fora pensamos assim... Não me toques. Quando chega a peça... Não, isso é meio caminho a andar. Sempre. Desculpa. Eu ainda morro neste programa. Desculpa.